Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagre e estou aqui Usa-me Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Eu sou um milagre Eu sou a tua imagem Usa-me Eu sou um milagre Oh, filho de Davi Se inscreva no canal Se inscreva no canal